Capítulo II Das limitações ao poder de tributar Artigo 203. É vedado ao município. Inciso I. Exigir ou aumentar tributo, sem que a lei o estabeleça. Inciso II. Instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, observada a proibição do artigo 150, inciso II, da Constituição Federal. Inciso III. Cobrar tributos. A. Relativamente a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei, que os houver instituído ou aumentado. A. Línea B. No mesmo exercício financeiro, em que haja sido publicada, a lei que os instituiu ou aumentou. Inciso IV. Utilizar tributo como efeito de confisco. Inciso V. Instituir impostos sobre A. Línea A. Patrimônio e serviços da União e dos Estados. A. Línea B. Templos de qualquer culto. A. Línea C. Patrimônio e serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. Inciso VI. Conceder qualquer anistia ou remissão, que envolva matéria tributária ou previdenciária, sem prévia autorização legislativa. Inciso VII. Estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino. Inciso VIII. Instituir taxas que atentem contra. A. Línea A. O direito de petição aos poderes públicos, em defesa de direitos, ou contra ilegalidade ou abuso de poder. A. Línea B. Obter certidões em repartições públicas para defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal. A. Línea 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 A